E agora sim nós vamos ouvir o comentário de Adrila e Jorge justamente sobre as manifestações do dia 12 de setembro e também sobre a decisão do PSDB de se tornar oposição ao Bolsonaro. Seguido com minha réplica. Bom, vamos lá. O PSDB é rigorosamente hoje no espectro político brasileiro, absolutamente nada. Ele sempre ficou nessa coisa em cima do muro, entre uma esquerda social-democrata e uma direita liberal limpinha. A direita foi ocupada pelo bolsonarismo, quase que exclusivamente, e a esquerda pelo petismo. Aí o que o PSDB está fazendo hoje? Fala impeachment do Bolsonaro, mas vê as manifestações locais em seus estados, em suas cidades, aí fica meio com medo. E aí quem vocaliza a vocação real do PSDB hoje é o senhor Fernando Henrique Cardoso, que já falou 837 vezes que vai votar em Lula no segundo turno. O que acontece com essas manifestações de esquerda? O PSDB, como puxadinho, deve ir, assim como o MBL, a direita liberal limpinha, viraram puxadinho da esquerda. Vão lá, aos lados do PCO, do PSOL, do PCdoB. Vai ser uma manifestação absolutamente difusa. E o PT, espertamente, porque todas essas manifestações de esquerda são puxadinhos do PT, o que vai fazer? Vai deixar eles jogando pedrinha no Bolsonaro. Vai ser uma manifestação ridícula, minúscula, vocês tenham quase que certeza disso. E o Lula, espertamente, guarda para si o discurso que o Paulo Matias quer, de falar do feijão no prato, da panha, da comida. Só para você, o Paulo Matias quer, de falar do feijão. Só para você, o Paulo Matias quer, é o Paulo também quer, você personifica grande parte do povo. Ninguém precisa disso. Você personifica grande parte do povo. Só você quer saber do feijão. Peraí, o Paulo Matias vocaliza grande parte da voz popular que também quer comida, mas a gente não quer comida só, como diz os titãs. A gente quer comida, diversão, arte e liberdade. E aí, o Lula deixa para o Dória falar que é um candidato na NIL, que vai ter um 2%, falar assim, joga pedra na Geni, joga pedra no Bolsonaro, vamos fazer impeachment de Bolsonaro, o PSDB, a direita liberal limpinha, o MBR, são todos movimentos, as secas da esquerda. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com este comentário longuíssimo de Adrilha, Jô.